Shake da Dr. Peanut? Whey da Max. Claro que não tinha metade aqui de... de pasta de amendoim. Tinha, acho que tinha duas colheres. Aí misturei com o Whey. Shake caseiro. De Cook's, né? De Cook's. By Ramondino. Yes, baby. O Whey de Cook's? E a... E a pasta de Cook's. Espero que... Está assistindo bem? Tudo que esteja relacionado ao Cook's querem me patrocinar agora. Está tudo em sintonia. Deveria. E aí, teríamos uma viagem essa semana? Teríamos. Só que a gente vai adiar um pouco essa viagem. Por motivos que... Tem uns compromissos para fazer ainda. Tem o Arnold Classic. Tem umas coisas para resolver aqui. Essa semana? Questão de patrocinador. É. E também anda um pouco caro o... Muito caro. Em cima da hora, né? É. Muito. A gente viu com a agência... Eu vi nos outros comentários... Ah, o Ramon tem dinheiro... Não, devagar. Eu tenho outras coisas para pagar. Dinheiro... Aqui no sol entra e não sai também. Então... Mas assim, a gente... Ia trazer o meu pai para vir para cá também. A gente pensou em trazer. A Vitória o convidou. Ela queria fazer uma surpresa para mim. É. Na verdade, a gente... A gente ia trazer em dezembro do ano passado, né? Quando foi ter o Expo Super Show. É... Eu junto com o Renato Cariani. A gente tinha a intenção de trazer os pais dele para passar um tempo aqui. E aproveitar também para ir no evento. Ia ser uma surpresa que a gente ia fazer. É ser um negócio bem especial. E aí, a gente começou a correr atrás disso. Eu conversei com os pais dele. Mas assim, né gente? Tudo não depende da gente também. Acho que os pais dele não ficaram tão à vontade assim. Eu dei várias condições. Não, mas o que você não precisa? É... Quer passar um tempo? Não. Quer passar alguns dias? Quer vir no sábado e voltar no domingo? Sei lá. Tipo... Perguntei várias coisas. Mas enfim, né? Eles também... A gente tem que respeitar a vontade deles também, né? Se fosse pela gente. Ainda mais para conhecer o Ravi também. Exatamente. Então assim... Não depende só da gente. A gente estava lendo alguns comentários, né? Óbvio, a gente tem a casa assim... É confortável. Justamente para trazer a família. Mas tem que... Eles precisam querer também. E a partir do momento que eles falarem assim, ó... A gente quer ir agora. Putz. A gente vai trazer. Com certeza. A gente não foi também. Porque a gente foi para Miami. A intenção era chegar de Miami, né? A gente até conversou com o pessoal da Max. Para ver se a gente... Se eles autorizam. Porque também a gente tem os compromissos, né? Com gravação e tal. Igual agora mesmo. Eles vão gravar. Nem sei quem é. Acho que é o cara da piscina. Hum. Enfim. Eu conversei com eles, né? Para poder ver se eles... Se a gente poderia viajar. Eles falaram. Não, podem ir. Que a gente vai, né? Tem problema. E aí a passagem está muito cara, gente. Muito cara mesmo. Acho que como aumentou, né? Só para ir oito mil reais. Tipo assim. Absurdo, cara. Sem a passagem de volta. Tipo assim. A gente quer ir. Mas vamos se programar. Aí a menina da agência falou assim, ó... Espera aqui um mês. Acho que aqui um mês. Pode ser que fique tranquilo. É uma coisa que a gente está desenvolvendo. E é assunto nosso. O pessoal também gosta de se intermeter demais. Gosta de opinar. Deixa aí. Deixa isso para lá. Não, mas assim. Eu acho que o que eu estava falando, né? Por exemplo. Às vezes a gente... Eu e o Ramon a gente esquece muito que a gente é figura pública. Assim, né? Tipo, a gente deve uma satisfação para você. Para você que é nosso fã. Que acompanha aqui. Que quer saber da vida do Ramon. A pessoa fica em dúvida mesmo, né? Por que não? Então, por essas pessoas, eu falei. Cara, a gente tem que dar uma satisfação. Então, aí está aí, gente. É... A explicação, né? Do que aconteceu. E para quem está realmente hateando, a gente... Putz... Continua hateando. Pelo menos tem comentário lá para nós. É isso mesmo. Sei lá. Acho que a gente deveria falar, né? E a gente também está com uns projetos novos aí. Relacionado à Viti. É verdade. Já ia deixar em óculos, mas já que ele falou. A Viti... A Viti vai estar realizando um sonho dela. É verdade. Que é de colocar silicone. A gente vai... É o sonho dela. A gente vai... Era? Não era, não? É, mas é. Que vergonha. E a gente vai mostrar o processo no canal para vocês. E também para as mulheres que tem curiosidade, que não tem ainda. E tem a curiosidade de fazer o... A cirurgia. A cirurgia. É para vocês acompanharem como é que é. Para vocês terem a noção de como é que é. É, eu vou operar com um doutor que eu sempre quis assim. Tipo, o doutor Helio. Nossa. Enfim, eu sempre acompanhei a cirurgia dele. Ele é muito top. E aí eu estou feliz que agora eu consigo, né? E vou realizar e tal. Então eu vou botando tudo para vocês. Conversei com o Lucas, né? E é isso, gente. Fiquem acompanhando aí. Próximo vídeo então. A gente já falou sobre os detalhes de como está sendo. Sim. Os primeiros passos, né? E o nosso curso de inglês também. E claro. Estou vendo o concharameu que é lá do meu estado. Ramon. É. E também agora a gente vai começar o nosso off. Espero que vocês continuem acompanhando o meu canal que agora vai rolar mais treinos. Aí o Lucas vai gravar vários treinos. Vou gravar um pouco da minha rotina de dieta. Minha rotina aqui em casa. Meus cardio. Então é isso daí, família. Agora eu tenho um trampo para fazer. Está lá na Max. Ou no CT. Mas vocês vão com ele que o Lucas vai. Sim. O Lucas vai lá. Para vocês estarem por dentro do que eu vou estar fazendo lá. É mais um trampo mesmo para o pessoal da Max. Eu não estou no shape, mas eu tenho que estar lá, né? Então vamos à missão. E é isso aí. E a viagem para o Acre vai ficar para pós-Arnold então? É. Ah, outra coisa também. O pessoal... Eu falei que não ia falar, mas... Cara, meus pais também são separados. Então eu teria que trazer meu pai e minha mãe que são separados para vir para cá. Minha madrasta que eu considero muito como minha mãe. Então seria o mesmo gasto que eu estaria de sair daqui. Que é eu, o Lucas. Para o Lucas gravar lá no Acre para vocês verem um pouco lá da minha história. A Vitória, a minha sogra, o meu filho também, que ele é pesado. Então ele paga pelo peso. É, acaba que o Ramon pesa o avô. É muita coisa envolvida, muita coisa a ser planejada. Então o pessoal é um pouco mais afoito do que a gente que já planeja fazer as coisas. Eles já opinam muito. Mas pode deixar com a gente. Logo menos meus pais vão estar ou aqui ou a gente vai estar lá na cidade deles de novo. Mas é só continuar acompanhando o meu canal. Partiu, CP. Partiu. É isso aí. Fala pai, me leva por você. Já vai ficar assim, viu? Já vai ser assim. Já pensou, Ramon? Hummm. Comendo a comida da minha avó. É, é, ó. Bonitinho. Aí vai ser legal. Fazer assim, é, você tá o pai e tá o filho. Os dois de gatinha, tênis, os dois igual assim. Já pensou? Nossa, vai ser mó barato, né? Não é? Não é? Não é, papai. Gente. Um cara terrível para ele. Mostra o antebraço, pai. Ó. Toque de antebraço. Tchau, mãe. Tchau, mãe. Tchau, pai. Tchau, mãe. Tchau, mãe. Quanto tempo... Seu cara, nossa... Ô cara... Tá treinando ok, cara? Ai, acho que tá... Tá dando uma olhada. Ô, dane-se. Pensei que seria. Você tá bem? Como é que tá as férias? Terminando. Voltou a colocar o bico. Voltou a ficar play de novo. E aí, o que tu vai fazer agora? O Beto, bem preocupado, chegou pra mim e falou assim pra mim, Renato, me ajuda. O Ramon te ouve. Desde quando ele voltou de Ohio ele não treinou ainda, ele tem que treinar. Calma, calma, calma. Falei assim, Beto, se ele precisasse voltar a treinar eu seria o primeiro a vir falar com ele. É importante esse descanso. Ele ficou um ano inteiro se preparando. Ficar um mês sem saber o que é ferro é bom pra mente, é bom pro corpo, bom pras articulações. Eu falei, fica tranquilo. Se o Ramon ficar três anos sem treinar ele é maior do que eu ainda. Eu falei pra ele. Então não é um mês que vai mudar o game, pelo contrário, só vai fazer bem pra ele. Fica tranquilo que o Ramon sabe o que ele tá fazendo. Sabe aquela sensação de quando a gente tá voltando, voltando não, começando na academia. Sim. Ficar todo fodido, todo quebrado. Sim. Ontem, ontem no treino de pedido, a gente tava fazendo com carga leve, velho. Ontem, sábado? Ontem, foi ontem. Sábado você treinou. 20 ontem, isso. Velho, vai parecer que eu... Sim, mas filho, você foi muito inteligente. As pessoas não tem noção do quanto você conhece o seu corpo. Você fez muito bem ficar. Aí o Ramon... Então ele falou assim ó... Minha opinião, Ramon voltaria só na outra semana, pra dar 30 dias certinho de descanso. Agora ele pode vir fazer um treininho ou outro, curtir, mas trampo, treinar... 30 dias, eu falei assim, ele fez perfeito. Você foi muito inteligente, filho. Da hora. Sabe por quê? Você conhece tão bem o seu corpo, que o que você fez pro seu corpo, te dá a condição de se preparar pro final do ano. Ó, padrão, fez cardiozinho, recuperou a cabeça, comeu tudo que tinha vontade, curtiu... Não. Isso é foda. Tão andando com os melhores, então tem que me tornar um bom também, caramba. Eu tô treinando pesado, hein. Ramon, que eu amo o treino. Isso é treinando pesado. Júlios. E aí vamos... A gente tem que agilizar aquele negócio, né? Não, lógico. Faltou agora a reunião, né? Dá um oi pro meu canal, bicho. Tu nunca falou no meu canal, caramba. Ah, vou fazer um vídeo pro seu... Lógico que eu falei pro seu canal. Vamos fazer aí, tempo. Já visite pro seu canal, velho. Já? Lógico que já, velho. Você não tava presente, mas ele tava, pô. Eu tava no seu canal sempre. Casando compras, mas não. Eu treinei você. Eu treinei você no canal já. No meu... Ah, é verdade. Também, também. Verdade. Mas a gente tem que fazer outras coisas também pro canal. Vamos fazer. Vamos fazer. Vamos fazer. Oh, man! Caramba, né? Você lança a escada já? Tá de boas? É maravilhoso. She is crazy. E aí? Como é que tá aí a preparação? Tá tudo certo. Ainda não tem o que ele usar. Não? Mas tá aqui pendurado. Dá medo, não dá, bicho. Dá medo, não dá. Dá. Mas assim, vocês que... Mas já pode fazer alguma coisa? Não, ainda não. Por que esse? Parece coisa de jeito. É, eu sou maloqueiro, né? Tô ligado. Tô ligado. Tô ligado. Fica duas semanas sem treinar e quer acompanhar as cargas de todo mundo. Não. Aí não dá. E aí, bichão? Tô de boa bem e você? Outro tempo, né? Mais tempo que eu venho. É isso, bicho. Tá bem? Tá falando inglês fluente já? Cheat's great. E aí? Só, bicho. Tô ligado. 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 E o pior é que... Ainda tem mais um tempo. Tô com saudade. Tô com saudade daquele sofrimento, sabe? Dá pra te passar fome? Tô ligado. Esses dias eu tava vendo meu vídeo e deu todo talhado assim. Todo... É, não. E você vê, né? Você fala... Putz, que merda que eu fiz. Cookies pra caramba. Você também. Mano, é o melhor, é o melhor. Quando... Quando que você vai pro Acre? Eu falei isso mais cedo no canal. É... A gente tava querendo ir, mas as passagens são altíssimas. Aí a gente tá esperando o Arnold. Porque tem que fazer a presença e tudo, tá lá, né? E... Depois do Arnold a gente vai ver se baixa mais e a gente consegue ir. Porque a gente já chamou eles pra eles virem, né? Fizeram aquele lance de fazer a surpresa, mas ele não aceitou. Acredito que ele não aceitaria de novo se a gente fizer esse convite. Porque a gente quer muito que ele conheça, né? O Ravi. Mas é, a gente vai lá. Aí eu vou levar o Lucas, vou levar minha sogra, a Viti, o Ravizão. Pra comer uma série de verdade. Pô! Meu Deus! Eu tô curioso por causa desse açaí. Eu comi lá no Pará, velho. É muito diferente. É muito diferente. Tem nada a ver, velho. Tem nada a ver. Tem nada a ver mesmo. Tem nada a ver. Parece um suco, mano. É tipo um sorvete. Aqui é um sorvete. Lá não, lá é um suco. É tipo uma pasta. Você gostou? É uma pasta. Cara, eu vou ser sincero. Não. Não puro. Misturado. Então, é. Aí eu comprei lá, eu e o gnomo lá. Comprei com mel, com um monte de coisa. Aí você mistura um monte de coisa pra... Leite condensado, creme de leite. Aí tu põe leite em pó, põe sucrilhos, põe amendoim. Castanha. É. As castanhas, nozes. Faz o caralho em cima, mano. Aí ficou muito bom. Mas assim, só ele, por ele tomar... Só quem gosta muito. Só quem gosta muito. Minha mãe come crocian de boas. Tem gente que come com comida, né? Eu acho amargo. Eu não consigo. Com comida? É amargo, é. Tem gente que faz com comida mesmo. Arroz e feijão. Mas ele... Como que fica a textura dele? Não, é uma pasta. É um creme. É tipo um creme. Mais aguadinho, assim. Tipo, sabe quando o sorvete derrete? Sabe o creme de cupuaçu? Pensa nele a roxo. Você já dificultou pra ele também, que é de lá também. Ah, você não conhece cupuaçu? Não, conhece. Sabe o que que é? A comparação foi igual. Deu saudade aí. Fez ligação lá. Mas... Mas então. É que assim. Seu pai não gosta de viajar. O Takaká, tu já provou? Hã? Takaká, tu já provou? Takaká. Não. É aquela sopa que você falou. Vamos tentar aí. No dia que eu fui, fui com o pessoal. Aí nós gravamos pra Max e gravamos pra mim. Vamos. Porque o Takaká é aquele que você tá falando desde o Rio de Janeiro, velho. Mano, é muito bom. Naquele dia também me mandaram o endereço de lá e tudo, mas eu não fui. E era perto de onde a gente tá? Era perto. E a Afro dizia que o Takaká, né? Eu não sei. Eu não... Eu não sei. Ó! Já tô interessado no Takaká. É bom, é bom, é bom. Mas eu não sei se... Dizem que é, mas eu não... Você nunca comeu? Eu tomo mais um Batman. Acho que eu tô acostumado. Acho que já saturou. Saturou. Vai treinar hoje? Mano, eu vou fazer um trampo aí com a... Ah, vai tirar as fotos, né? É, com a Fiamma. Vai tirar as fotos, adoro. Vamos te ver. A gente tem que marcar pra você lá em casa. O que você vai fazer? É... Não, você sabe o que a gente marcou. Eu não posso falar. Eu não sei se pode falar no seu canal. Não, não, não. Não, você sabe. Mas foi boa. Foi boa. Foi boa. Hoje quando vai estar o Jorlão, o Itinho e o Júlio vão falar do Arno de Brasil. Do Arno de Brasil? Vamos falar. Vamos fazer um podcast um dia desses aí. É, a gente tá precisando pra nós falar sobre... Nossa viagem, é. Da hora. Aí, ó. Deixamos registrado. Tá registrado, hein. Eu já venho com ele, minha defensiva. Ó, você já viu o tamanho de Salajota, né, velho? O bagulho é... Carlão, você não tem noção da sua força. Se ele dá uns tapas, às vezes, sem brincadeira. Chega a dar vergão. A minha mulher vai achar que eu tô saindo com outra mulher e que a minha mulher tá batendo em mim. Você lembra do tapão na coxa ali, né? Ah, mas foi o que ele pediu. Não, aquele tapão na coxa... Não, mano. Ele pediu um tapa, não um golpe de karatê ali. Ali foi pra motivar. E a ideia é nós ficar lado a lado, Renato. Nós tá treinando junto, pô? Rapidão, o bagulho ficou roxo. Não foi nem vermelho. Meu Deus. O sangue já ficou... O sangue pisado, né, Ramonzinho? É. O sangue pisado, né? Não, foi no vídeo que você tava... Que motivar e espancar? Você foi fazer a última ali, não sei quantas repetições você ia fazer. Aí o tiozão mandou... Eu vou procurar ele. Motiva ele. Dá um tapa aí. Eu odeio, mano. Mano, mas eu te amo. Você tá ligado que eu te amo, né, moleque? Mas é por nós, né? Tá ligado? É pouco assim. Que bom aí. Quando é que tu vai começar um projetinho aí, pá? Então... Eu preciso de um égide pra ficar bem motivado, entendeu? Eu pensava que tu ia falar que eu preciso de uma academia e tal. Não, eu preciso de um égide. Quer só um pré-treino? Beleza. Não, eu adoro. Eu consigo ali. Rapidão, ó. Só falo com a chefa aí, ó. E aí? Meu Deus eu. Dona Fiamma. É ela que manda? É ela que manda? É ela que manda. Eu que mando nada não. Quem manda é a Mari. A menina que manda. Até rima, ó. Ó. Howdy. E aí, tudo bem? E aí, tudo bem? Por favor. E aí? Boa. Como é que tá? Depois eu quero dar uma olhada, né? Tá? Eu mereço, né? Ver seu físico. Nem tá bom ainda? Pelo amor de Deus. Como é que quer ver o shape? O shape nem tá bom. Pelo amor de Deus. Dá uma alô pro pessoal. E aí, galera? Beleza? Ó. Meu nome é João Lan Vieira, quem não sabe. O Aldeia Neguinho, né? Famoso. Deixa lá que eu tô atrasado. Mas eu volto. Fica aí. É brabo. Você já deu um alô no meu canal alguma vez? Você já deu aula no seu canal? Deu um alô. Não. Alô. A gente tem que refazer o treino, viu lá? Deu muito bom o nosso treino. Foi, verdade. A gente comentou isso hoje lá. Eu falei isso pra ele hoje. A gente tem que refazer os treinos. Quando você voltar pros treinos, pegar uma vez por semana pra gente treinar. Mas ele tá foda, né? Acompanhar assim não dá, né? Não. A gente tá forte, hein? Pra mim tá agora, né? É pra dar um alô aqui? Sim, por favor, mano. Fala pessoal do canal do Ramon. Finalmente voltando a CT. Queria agradecer a todos que estão incentivando aí o trabalho desse menino de ouro. Menino principalmente humilde, de um coração gigante, maior que os músculos dele. Tá bom? Então, ó. Curte, compartilha. E se inscreve, principalmente ativa as notificações pra ele saber qual conteúdo aí gerar pra vocês. Tá bom? Acompanha com esse moleque aqui mesmo. E o conteúdo do rap? Tem que rolar um rap aí e esses dois, pô. Posso? Posso já... Renatão, o Renato... Vem aqui, Renatão. O Renato que deu a ideia. Cola aqui, Renato. Eu. O Renato deu a ideia aqui. Eu queria já fazer o convite... Tá trapaceando aí. Oficialmente, pessoalmente, aqui junto com o idealizador. Vocês sabem que eu fiz uma música com o Renato. Chama Sangue, Sua e o Sacrifício. Eu apresentei um projeto pra ele, musical, pra gente fazer algumas homenagens. Não só pro nosso esporte, pra referências. Esse aqui é um. Eu queria já fazer no seu canal, no convite. Se eu sou um abençoado e você me permite fazer uma música sobre a história da tua vida. Porra, cara. E sim, hein, velho. E olha quem deu a ideia de falar assim, ó. Primeiro cara que você tem que falar sobre. Ramon. É, porque ele falou pra mim, Renato, quem você acha que eu monto uma música que é uma inspiração? Eu falei, hoje a inspiração da nova geração é o Ramon. E a história, as pessoas veem o shape do Ramon e, porra, o shape do Ramon fala alemão. Sim. Mas eu acho que o número de fãs que ele tem não é pelo shape só e pelas conquistas, mas é pela história. Tudo que ele construiu. Porque as pessoas se veem e falam assim, cara, se ele veio de lá e conseguiu, eu também posso. Exato. Porque eu também tô igual a ele. Eu vim do mesmo lugar, tô na mesma situação. Tô na mesma rua. Você sabe. Eu vou tomar um exemplo disso. Começou de baixo e hoje é uma das maiores referências que a gente tem. Exato. Certo? Então, eu queria fazer aí um pro beat você toca. E o bicho canta, hein? Dormindo, mas canta. Ó, eu acho que eu tive que deixar um trecho pro Ramon cantar, igual você fez comigo. Muito bom. Vou fazer o seguinte... Não, é verdade, porque o Renato canta na música também. Tá? Ele canta. Mas tá lá, tá lá. Ele recita. Então, eu queria fazer o convite de você me dar a honra e amoral de fazer uma música sobre a história da sua vida e, principalmente, ó, vou deixar aqui na certeza. Eu vou chamar um cara pra participar da música que você conhece muito bem, que é teu ídolo. O Pregador Lu. Caraca. Fechou? Fechou? Vou falar com o Lu hoje. Vou mandar mensagem pra ele hoje. Falei, negão, nós temos uma missão e uma responsa. Fechou? Pode me cobrar aí no canal. Desgraçado, me pega todas as canelas. Inter Fechou? Encontrou que depois não foi uma miss flores, assim. Usava muita, né? Aí agora é só um bom bom. Eu vou gravar de novo, gente. Agora é pro meu canal. Boff, não não vista a blusa. Ou tu pode mostrar o shape. De boas. Então gente, esse aqui é o Boff. O nosso atleta é de, caralho, 100 quilos. Quanto quinto tá agora, mano? Hoje eu acho que eu estou com 119. Agora alimentado. Ai que tá mais seco, né bicho. Tô, tá bem seco, gente. Caramba, mano. Seco, cheio, arredondado, né? É, mano. Pode fazer umas poses pra nós aí, mano. Nossa, que milagre foi esse sexo, né? O que foi no do centro? Demais. Olha, tinha a pele, a qualidade tá muito bonita. Nossa, nossa, tá muito bonita. A Maia 4x4, esse ano antes de campeonato. E um dia desse, um dia desse eu tinha perguntado pra tua mulher. Eu tava me sentindo bem grandão, né? Eu falei, tô perto de chegar do teu marido, ela falou, não. Não, porque ó, pede logo pra minha namorada, né? Que nem pediu pra mãe do cara, né? Mais uns 5 anos aí de trabalho. 10 agora? Nossa, não tá muito bom. A competição que tu vai é o Arnold agora, né? O Arnold Classic Brasil. Vai ser um campeonato top, vai ter, eu acho que, praticamente todos os atletas Open Pro aí do Brasil. Vai ser bacana. Isso é da hora. Quantas semanas faltam? Quanta. Tá lá na frente, hein? É, tá lá na frente, mano. É, já. 26 semanas essa preparação. E a gente não fez off-season. Foi conduzindo. Natal, ano novo, faltava 20 semanas. Passei reto na dieta. Putz. Só quando eu... Não me deixa ele comer nada ali, Natal, ano novo. Putz. Tá 100%. Tô gostando. Ainda. A gente tem que fazer bonito lá, né? Honrar o time, né, Ramon? É, mano. Porra. Mas vai, eu falo segurar depois da competição. Mas o Victor, ele segura bem. Segura bem porque eu já tomei uns rebotes meio fortes. Eu passei muito mal. Daí, hoje, se eu como besteira, eu passo mal. Então, eu prefiro comer um mingau, uma panqueca de maçã, alguma coisa assim, pá de amendoim, que geralmente não tem na minha dieta, que eu gosto de comer quando eu saio de cantoato, pá de amendoim. Fora isso, isso, muito. Ah, só comer pá de amendoim quando eu cheguei em casa, não. Depois da viagem. Mas eu gosto de dar uma chuchu ao balde, pra uma pizza, um negócio assim, só pra dar um. E tu, Débora, vai competir quando agora? Eu vou no Esco Super Show. Vai. E meu preparador, né? É? Ah, por isso que o pessoal tá assim. Ela pega essa vaga pro Límpia. Eu vou, né? Não, a meta... Esse ano vai todo mundo junto. A meta é... Você e o Victor pro Límpia. A meta é a gente pegar a vaga pro Límpia. Se a gente pegar a vaga pro Límpia, a gente vai casar lá, hein? Meu Deus do céu. Ó, o que você tá se comprometendo, velho? Tá no meu canal, Débora. Tá no meu canal. Tá, eu sou o Padre Gineca. Você também, Ramon. Porra, com certeza. Com certeza, todo mundo lá, o time vai de peso. Não, mas mesmo assim, se... Tem o Arnold Quest, mas também vai em outros, mano. Vai no máximo possível. Eu quero pegar um pouco mais de experiência. Isso aí vai agregar bastante pro poder pisar no palco do Límpia. E o pessoal lá onde fora vai te ver, mano, meu Deus. É? Tu acha que... Como é que tá um... Tem que pôr atrás, mas assim, tá? Tá, 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 tá pros caras. Dá pra dar uma incomodagem? Não, claro que tem os grandão, né? Sim, tem os pop. Não, mas dá assim. Mas tem os caras que dá pra incomodar, né? Eu acho que o Sport tá voltando pra linha, né? Sim. Do ano de 2000. E ele é tudo arredondado e cheio, né, mano? O Victor, ele tem a linha boa e ele tá cheio, desde o tempo com a densidade com o Límpia. Pode puxar. Olha ele, bicho, puta, mano. Ele tá comendo bem, ele ganhou 1.400 gramas de batata agora pra vir treinar. Tá treinando que nem um animal também, né, bicho. Ah, mas eu tô fraco. Tá fraco já? Agora já. Nossa, tá difícil. Você tem que respirar a fim. Eu tava fazendo uma hora de aeróbio em jejum. Ele mandou fazer meia hora de cena da B, eu tava morrendo. E a finalização já sabe como é que é, né? Não é baixa, caralho. É foda, é foda. É foda. Às vezes o cara pensa, ah, podia ter sido mais simpático, mas não tem reação, né? Então é isso, gente, porra. É bom ter vocês no meu canal também. Porra, renúncio. Você tá bem pra caralho, parabéns, mano. Porra, orgulho de um rosto. Mas tá bom. Ok? Então ele me engana, vamos lá, vamos lá. Tchau, gente, eu vou cuidar do meu aqui. Você é uma parede que fugiu da onde? De Berlim. Você é um pedaço de Berlim, ambulante. Ai, a muralha é da China. Caramba. Tudo bem, pô? De boa, você tá forte pra caramba. Rapaz, ela acabou de acampar. Focada, a gente tava acabando de falar de ti ali, bicho. Vocês estavam falando de mentira de mim. Que você é um cara de res... mentira. Porra. A gente tava te olhando pra caralho. Caralho. O orgulho que a gente tem tido, que eu e o Correia também tem a tido. Sério, mano? Porra, que top. Ah, um dia a gente vai chegar no Olimpico igual tu, pô. Porra. De Galácio. Porra. Botei fé, botei fé. Trabalhando, trabalhando. Tipo o Franco, Colombo e Arnold. Vai demorar. É, vamos chegar, pô. Porra. O Franco já ganhou a Olimpíada também. Tô ligado, mano. Tô orgulhoso pra caralho, eu tô indo no salto. Tá? Cada vez que a gente vê, mano, é a mesma coisa, né, bicho. Toda vez é uma surpresa, mano. Porra, bicho, tá jogando tipo caralho. Tamo aí. Tamo andando o trem, não? Tô fazendo um trabalho com a Fiamma aqui, tô gravando um pouco pro meu canal. Entendi. Trouxe o Lucas aqui pra ele gravar um pouco do CT, um pouco do pessoal daqui. É, foi o tempo que você não vê. O tempo. Eu vim anteontem, mas fiz um treino rápido, um duro pra gravar pro canal. Mas também... Eu só quero saber de uma coisa. É, pai. No último vídeo... É, verdade. O que aconteceu no último vídeo, pai? Não, agora fodeu, né? Não, aí não vale. Não vale. Não dá um covarde. Covarde. Nossa, o treino é de pé. Agora não dá. Deixa eu voltar a fazer meu óculos. Vamos, tá o caralho. Quarta-feira que vem, rapaziada. Treino de perna no canal. Bora, eu quero... Fechou, então. Eu quero testar esse... Mas só não vai me romper o ligamento. É, eu que tô com medo, pô. Eu que tô com medo. Vamos tentar, pô. Eu tive três contraturas. Eu tive duas aqui e uma aqui. Tá, ignoro. Vamos gravar. Vamos gravar. Quarta, então? Depois de amanhã? Quarta, quarta. Perninha? Quando que é teu treino de perna? Puta. Seria na sexta. É que ontem... Ontem eu treinei perna. Ontem eu treinei perna. Antes de ontem eu treinei posterior. Seria sexta ou sábado? Pode ser sexta? Pode ser. Pode ser. Fechou, então. Sexta. Ele vai me ver com aquelas passadas infinitas dele que eu odeio. Não, nem vai ter passadas, não. Não? Você tem uma surpresinha alta. Não, relaxa. Não? Não. Tá com medo? Porra. Muito medo. O cara já treinou com tanta pessoa que tá com medo de mim, tá ligado? Conheço a peça, Jagno. Para com essa, pô. Daqui a pouco eu tô treinando com os caras da grima. Você tá aqui, mano? Tô aqui na Casa dos Campeões. Tô morando aí, né? É, transferi minha faculdade. E agora eu sou basicamente morando nesse tempo. É, filho. Porra, abandonou os pais lá, mano. Abandonei não. Todos os finais de semana. Temporariamente, vai? É, todos os finais de semana eu tô lá, né? Eles não moram muito longe. Uma hora e meia daqui, então, eu digo... Mas bate saudade, né, meu porra? Imagina tu que mora no Arctas. Agora eu consegui controlar a D. Mas antes eu chorava que nem uma criança, mano. Nossa, se não fosse a Viti, mano. Eu chorava que nem uma criança, mano. Se não colo da Viti assim. Colava carro, não tava. O tamanho dessa criança, mano. A Viti é desse tamanho. O cara é desse tamanho? Choro no calo da Viti. Mas é saudade, mano. Infelizmente, né? O coração sofre, tá carinho daí. O corpo sente. Mas a gente vai mudar os treinos assim. Com certeza. Não é? Tô fudido, né? Vai ter terra, vai ter passado. Tu é muito trapaceiro, mano. Tu é muito trapaceiro, velho. São os pontos fortes. É isso que eu não gosto de falar. Tá bom, tá bom. Vamos te ver. Tamo junto, essa edição total. Na verdade, não sei se foi muito bom te ver, não, com essa notícia. Vai, você se prepara, já. Para aí, gente. Para aí, gente. Estou bom. Caralho, cara. Muito forte. Tô na água. 32, né, gente. Boladinho demais. 32, Renan. 32. Fala a verdade, já tá com mais de 35, irmão. É nada. Sou jovem. Assim é nada, irmão. É a barba. É a barba. Não, se eu tirar a barba, aí fica 23, né? É, porque o cara fica mais maduro de barba. É. Tô tentando deixar a marrinda fica aquele espelho de bunda. Mas é foda. Quanto antes você tá, Ramon? 7. Esse é novinho. Mas diz a lenda que quem tem uma boa genética não tem pelo, não tem barba direito. Ah, é? Diz a lenda. É verdade. É verdade. Pode ver, os caras mais genéticos, mano. Não tem pelo. Não tem pelo, velho. É a lenda mentirosa, não tem mentirosa. A testosterona é toda voltada pro músculo. Nada pra ele, velho. Pelo atrapalha, tá ligado? Fala pra ele. Os caras gostam. Fala pra ele. Mas a diferença é que eu sou natural, né? Ah, é natural. Não cresce pelo. É natural do Acre mesmo. Sei lá. Eu tô natural dentro da competição. É mesmo? É porque eu preciso fazer os exames. Ah, sim. Mano, mas eu... Você já fez isso, né? É uma merda. Já marquei. Quer fazer? Eu arrumo você. Eu fui lá no músico, né? Ah, então. Mano, eu tô com um enfermeiro lá na minha clínica, irmão. Do lado, irmão. É? É, mas nem que você use o pedido dele. É, mas nem que você use o pedido dele. Não tem problema. Vai lá e faz, mano. Vai treinar ou já treina? Pronto, só vai produzir no conteúdo do pessoal lá, Max. Tá, mano. Tira umas fotos e tal. Isso aí. É que eu não quero atrapalhar. Esse canal é da onde? E aí? É dele. E aí? Beleza, do Ramon. Esse canal é da onde? É da onde? Ramon, do Ramon. Opa, tá online. Você vai ter um canal agora? Seria um online sempre agora. Você vai ter um canal agora? É. Aleluia. Não é foda de ficar produzindo aqui. Não, eu sei. Não fico produzindo tudo. Tem que ter um câmera sempre lá no pé, né? É que, mano, é isso aqui. O cara filmando tudo e... Não acostumou ainda. Não acostumou ainda. Mas, principalmente, as temporadas pré-contest. Porra. Mano, todo mundo vai querer ver muito. Quem acompanha o Ramon desde o comecinho sabe o quanto ele evoluiu de falar na frente da câmera. Nossa, demais. Os primeiros ele era muito fechadão, velho. Só que... Não é assim, a gente fala alto, Ramon. É, verdade. Uma coisa que eu tenho que evoluir agora é aprender a falar mais na finalização. Ah, sim, sim. A gente tá olhando. É, mas aí é um jeito. Não, aí é bom. Não, gente. Alguns caras conseguem falar. Não sei como é que eles conseguem. Não, mas você vai ver. Cada preparação que você tá fazendo, você vai ficando mais de boa. É uma evolução, velho. Você vai ter que ter mais intimidade com a câmera. Até porque é uma pressão que as pessoas não entendem, velho. Mas você estrear no Olympia e já pegar no 45, ir para o Arnold, a pressão que você tem. Porque a pressão não é só alimentação. Você entende, a alimentação já é ruim. Agora, tipo, a pressão do Olympia, a pressão de representar o país. Mano, é muito grande. Não, qualquer um que já vai competir já fica no extremo porque ele tá dando o seu melhor. Ainda mais com tudo isso, os ambientes externos. O corpo normalmente é soft, né? É. Dá preparação inteira, treino, dieta. Aí vem o mental e junta tudo. O cara tem que ter o controle. Não, mas vai do bem. Vai mandar bem no canalzão. Contra com nós. Vamos. Um dia a gente marca um vídeo, aí eu já divulgo o seu, a gente faz para os outros. Agora a gente vai ser lá na casa dele agora que a gente tá em pré-conca. Tá marcando um novo vídeo, tá marcando. O neném já tá andando quase. Mas aí vocês vão fazer aquele negócio mesmo? Vamos. Deixa eu ver. Ainda bem que eu tô puro. Aí, ó. Aí. 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 Aí vai ficar aí, ó. Aí a gente perguntou, amor, não seria bom a gente gravar, não? Eu falei, tu tá maluca, mano? Não tá maluca, mano. Tá tudo. Ela falou hoje, não foi isso? Foi. Pode. Foi? Pode. Talvez, né? Só na chegada. É, exatamente. Senão dá ruim, caralho. É, foda. Os caras. Porra, vai ser foda, hein? Vocês vão tocar lá, né? Vai. Tem que fechar. A Vite vai lá, aquele cutucar os butons lá também. Ó. Ela vai com nós no palco, ele não. Quero o Ravi lá. Imagina, a vizinha. O Renan tem experiência. O Vite é antigo, filha. Mas se fosse uma lombola pra você, o Renan é fora da curva, vai. É, ele tem que forçar da curva. Não, aí ele foi fazer o CPK dele, deu 5 mil. É. 4 mil, tá lá, eu lembro. Ele tem muita força, né? Eu acho que ele tinha que fazer perna com o Renan, só pra derrubar ele. Agora que você tá, é sinistro. Mas é outro fela da puta, teu, vai. É, pii. Ele gosta, mano. Os caras gostam. Você é louco, esse moleque tá forte demais, mano. Pum. Eu tô mal no coma, ó. Pum. Você é assim, pô. E até segunda, até. O Fiamma tá falando com ti, que você é imbecil. Se você quiser ir na segunda, pode ser. Pode ser, então, segunda. Se você é trapaceiro, né? Se você é trapaceiro, né? Esquece, pera hora. Pode ser, duas, três horas. É? Aqui vai tá vazio, três horas. Você compra as três? Show. Três horas, é ponto. Vai lá em casa. Vua na sua casa, gente. Vai de lá, a gente vai lá. Eu te busco. Eu te busco, gente. Show, velho. A gente começa a gravação lá de casa, também. Pode, pô. Você consegue arrumar uma cadeira de rodas pro Ramon depois? Ah, o quê? Uma cadeira de rodas? Não, chama logo o IML, meu filho. Cadeira de rodas, meu caralho. É teu amigo do Samuá e Paulinho. Já vem com aquela, pai. Ainda bem que eu guardei um dinheiro pro Javi e pros meus pais. A gente vai fazer um convite. Quero que você vá lá em casa. Para o almoço. Tá? Não vou falar isso na frente das câmeras, mas depois quando as câmeras desmortem, fala. Descobar. Vamos. Filho, eu vou ficar muito feliz. É verdade. Então, beleza. É só marcar. Quando? Pra você é tranquilo? Final de semana? Final de semana, sim. Quinta, agora é esse final de semana, eu vou fazer presença VIP na Paraíba. Ah, tá. Pra Max. Na semana que vem. Semana que vem. Durante essa semana é tranquilo também, ou não? Será que a gente pra praia também tá saindo? Ah, é? Não. Maramba. As meias que estão fazendo isso assim. Ah, é? Sempre é assim. As crianças, tudo. Top, top. Eu sempre sou a última sabedoria dessas paradas. Tá bom. Obrigado, pai. Pô, da hora. Beijo, tá? Tá bom. Tá bom. Você viu como seu irmão tá? Meu Deus do céu. Sinistro nível rápido. Esse menino tá demais. Eu pedi pra ele me mostrar o shape no dia que eu vim treinar aqui, ele ficou com maior vergonha. Aí eu peguei, assisti o vídeo no canal e falei, olha o vagabundo do bicho. O shape barulho ficou com maior vergonha de mostrar o shape. Dá uma avaliada no shape dele aí no seu canal, que você vai poder encruir. Se a galera não vai curtir. Pode. Pode. Pode ser. Tá na hora? Tá na hora? Tá na hora? Beleza. Você quer ser, sei lá. Eu tô quer no dia que a gente treinar perna. No dia do treino. Ah, eu vou dar flexão naquilo. Não, é te dar um... Antes do treino. Não, treinar um pump ou qualquer coisa. Eu ravi duas vezes, mano. Duas vezes só? Eu juro por Deus, eu vi ele uma vez no Rio de Janeiro, quando o Ramon subiu. Nem viu direito, então, não corre. Quando eu fui fazer assim, o Ramon assim, que tava com o rolinho. Aí o Terry que me deu uma bronca, ele é, esquecer de pegar o troféu, tu esquece. Agora é pra pintar ele. Obrigado, Terry. Eu tirei uma foto lá no... Na estátua do árvore. Eu vi, mano. Mas só que eu tirei dele, eu não publiquei. Não, tira dormindo. Ah, naquele aqui. Eu tenho aqui. Depois eu vou publicar. Tu viu qual elas tem uma dessas, pai? Dormindo? Exatamente. Ele é chinguinho novo, pai. Ele é chinguinho novo. Aí outra vez, eu só vi ele aqui, ó. Mas ele já tá um pouquinho maior, mas o meu irmão assim que tava chorando, o Ginha, não sei se tava com sono, sei lá. Aí tava a sua sogra, né, cuidando de todos. Mas, pô, aí vizinho tava pra ver que ele tá esperto, mano. É, tio vai vagabundo, tipo, vai ver o cara. Mano, eu só fui pra buscar ele pra levar pro Guarujá, mano. Aí tem que falar com as duas lá. Não, com a minha sogra e com a... Não tem que não, mano. Mas tem que dar um... Não dá, mano. Como não? Não dá, mano. Calma, o Robzinho vai ficar esperto. Duvidar, o Robzinho tem até rastreador já, mano. Caralho. O moleque nasceu chipado, já não tá assim, mano. Que maluco. Ele tá há quantos anos já? Vai fazer um ano? Ele tem oito meses agora. Oito meses? Não, vai fazer oito meses. Caralho. Não vai fazer oito. O Ginha cresceu muito, mano. Tá desse tamanho aqui, quase dando um chute já de futebol. Hoje, se a gente não tivesse falhado, ele ia abarcar a boca no chão, tentando engatinhar pra frente lá. Sério? É espertável. Saiu lá do tatamuzinho que a gente comprou, engatinhando o cara. Foda. Mas é, pô, tá certo, tem que deixar o moleque livre ali, ó. Pô, quando eu era pequeno, pô. Deixar livre pra estourar os beiços no chão. Não, contas disso já caiu no chão quando eu era pequeno. Aí foi descuidado dos meus pais, né? Ah, mas era rua, pô. Mas era rua. É verdade. Mas era, pega lá, brinca lá. Não ficava doente, entendeu? Não tinha nenhum problema de saúde, dava descalço, comia lama, comia pedra, comia tudo. Caralho, tampa do dedo. É, pô. Chegava chorando em casa, apanhava de novo. Mas, ótima fase. Talvez o meu filho não viva. É, são outras gerações, né? É outra geração, exato. A gente entende, né? Não é zoando, mas é outra geração. É autocuidado, né? Mas hoje é uma miséria. Família, tô indo pra casa, acabei de fazer o meu trampo aqui. Espero que vocês aí tenham gostado desse vídeo. Acho que é um vídeo a mais pra mostrar aqui, o pessoal do CT também. Um pouco do meu trampo. É, semana que vem a gente vai planejar fazer uns vídeos aí, mas vai ter o vídeo do nosso treino. E eu vou avaliar o shape desse camarada, né? Mas o que eu tô pensando mesmo é desse treino que vai me lascar. Menino trapaceiro. Mas eu não vou arregar, não. Eu tô assim, tá fudido. Não sei que pressão é essa que ele tá dando pro rapaziada. O cara é olímpia, mano. Olímpia, né? Mas, ó, ó como é que tá o meu estado pro teu. Até os olímpias são seres humanos, caralho. Foi a primeira coisa que eu fiz quando eu vi o Ramon. Eu falei, mano, ele é pró. Vou tomar um cura do treino de perna. Aí tava lá o Ramon no chão. Foi outra fase que eu tava desse jeito. Não, faz se fuder, não. Toda vez que vem com esse arco, né? Na rapaziada, gostou do vídeo, curte, comento, compartilho, se inscreve no canal daquele jeito. É nóis.